Eu will say, I will say Fala meus amigos do meu canal, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom dia a todos meus amigos do Facebook, do Youtube, entendeu? Foi um bom dia pra vocês, logo logo vai ter mais divulgação de canal, tá? Eu vou estar sempre divulgando alguns canais que forem me ajudar, tá? Só vou divulgar canal, galera, que for me ajudar, beleza? Porque não adianta eu querer divulgar canal, que não ganhe o canal, que não ajuda, que não participa E eu não posso estar fazendo isso sem vocês me ajudarem Então eu vou pra vocês verem, estoura o dedo no joinha, tá? Por favor, ajuda eu aí com o joinha, tá bom, pessoal? É muito importante E comenta aí nos comentários o que você acha do meu vídeo, tá? Deixa eu comentar aí que já já vai ser um vídeo novo sobre comprinhas, tá? Eu vou no mercado fazer umas comprinhas Vou comprar algumas coisas que eu tô precisando, tá? Porque é duro, não é fácil, é precário Você sabe que o dinheiro não tá fácil, né? Então nós temos que tá fazendo algumas coisas que vai dar certo pra nossa vida Eu e os prefeitos aí hoje em dia só tá querendo roubar, né? Então hoje eles vão te ajudar Mas eu vou falar pra vocês Eu gosto muito de que o Brasil sempre está em alerta Obrigado a vocês também que estão participando sempre do canal no YouTube Eu tô aqui na cozinha, tô com um cafezinho agora, feio Docinho, com uma delícia Entendeu, pessoal? E eu espero que vocês todos tenham participado Beleza? Tchau, galerinha E um beijão E tenha um bom dia a todos vocês E estoura o dedo no joinha, tá? Estourou? Então deixa o joinha E um beijão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.